E o Vale Shop está aqui no Mania de Beleza e hoje vamos ficar sabendo da grande vencedora da promoção Dia das Mães, que ganhou uma transformação aqui no Mania de Beleza. Quem foi, Silvia? Rosimeire de Caraguatatuba. Parabéns, Rosimeire. E qual foi a frase vencedora? Na verdade, ela escreveu um lindo verso. Mãe, palavra sublime, mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em dose de puro amor. É isso aí. Faça você também como a Rosimeire e participe sempre das promoções aqui do Mania de Beleza. Telefone e endereço na sua tela. Mania de Beleza. Aqui, sua beleza é única? Sim.